Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem! Começando mais um vídeo, gente, mais um vídeo de comprinhas. Hum, quem que? Não adoro fazer algumas comprinhas. Comprei algumas coisas nesse começo de julho, uh, 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 mês 7. Algumas coisas da Avon, vou mostrar pra vocês, tá? E espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, gente, vamos começar com muita coisa, olha gente, é uma caixa cheia de coisinhas legais. Vamos começar por essa, essa caixinha, essa caixinha branca, eu achei muito fofo, muito bonitinho pra colocar, é, olha, dá pra colocar algodão, cotonete, e ela vem, opa, caindo tudo aqui. Gente, se eu não me engano, ela vem 3 latinhas. E é muito legal, gente, porque fica super organizado suas coisas, e você fazendo desse jeito, é muito, é muito prático também. Eu adoro colocar as coisas bem guardadinha, divididinha, tudo, lacinha, essas coisas. É legal que você pode colocar também, tá? E outra coisa também, que eu comprei, comprei essa xícara, que você pode escrever, por exemplo, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, que pode presentear quem você ama, sua mamãe, seu papai também, e o namorado, e o marido, ou a namorada, e etc. Então, gente, linda, né? Também comprei. Tem uma coleção legal da Avon, que é dos copos de Coca-Cola, com algumas imagens bem legais, assim, diferentes, ó, esse copo. Eu gosto de comprar algumas coisas, como eu sou colecionadora, e eu acho muito legal você ter esses copos, vai, com certeza, vai ficar guardado. Posso até esperar tomar uma Coca, né, gente? Olha isso, que lindo. São quatro, eu comprei os quatro. Vocês dão uma olhada, vem ver quem vende Avon, e vocês vão adorar, olha isso. Tem um, adoro a Coca-Cola também, né? Tá, tem o outro também. Olha, que lindo. Gente, eu não reparo que eu tô tremendo, faz parte, gente. Não reparo a minha cara, estou com olheira. Então, gente, comprei mais um musky, esse azul aqui, esse marine, que é da embalagem azulzinha, que fica um coxinho, sei lá. É muito cheiroso, como eu falei pra vocês, adoro perfume masculino e... E eu sou alérgica, tá aí a dica. Tanto pras mulheres, quanto pros homens, que é muito bom. Comprei essa xícara, olha, do cafezinho, olha que linda. Mais uma pra minha coleção, gente. Adoro xícaras, copos. Quiserem me dar, me mandar também? Só me mandar um e-mail que eu passo o endereço, tá? Ainda não criei uma caixa postal, mas ainda vou criar, tá? Comprei esse ímã pra anotar na geladeira, pra colocar. Anotar algumas coisinhas básicas aqui. E a caneta aí, só apagar. Também, né, esse perfume da Fergie, Viva. Aqui tem uma embalagem linda, linda, linda. Olha, gente. Escândalo de linda, né? É, é muito gostoso. Amei. Esse aqui eu ganhei um presente. Pra minha amiga Priscila. Sei, obrigada, amei. Muito cheiroso, vou usar bastante. Eu comprei um outro também, mas esse daqui é presente. Eu comprei aquelas meninhas que você pode andar descalçando em casa. Que tem esse, como se fosse um derrapante, que essa meninha, como se fosse criança. Parece menorzinho, mas cabe, gente, tá? Ó, do sapinho. Comprei essa de docinho, né? Olha que linda. Sua sapatilha aqui. Comprei também essa da Corujinha, essa maçãzinha. Linda, 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 né? E também comprei esse porta controle remoto. Ele fica assim, né? Na mesinha você vai colocando quatro controles aqui. Fica bem organizadinho. O legal é isso daí. Deixa a sua casa bonita e organizada, né, gente? Comprei essa tiarinha de flores que eu vou estrear tirando algumas fotos, fazendo algo aqui. Peraí aqui. Arrumar aqui o cabelo e mostrar pra vocês. Ai, eu adoro essas tiarinhas. Logo eu vou fazer um vídeo ensinando como faz tiarinha também, tá, gente? Que é muito bonita. Essa faixa, eles chamam de faixa garden, né? Então, você pode usar como vocês mesmo quiserem, tá? Pode usar assim também, ó. Uhul! Tipo aquelas holandeses que você vai nessas festinhas assim dançar. Uhul! Olha. Pra tirar foto, fica linda, linda, linda. Por favor, gente. Gostaram? Então, comprei essa daqui e também comprei essa outra faixa de cabelo, essa daqui, que ela tem como se fosse um centímetro, que ela fica mais ou menos assim, peraí. Assim, ó. Uhul! Ficou bonito, né? É que eu não coloquei direito. Mas, fica legal. Quem tem o cabelo liso, fica show de bola. Também comprei... Ai! Comprei alguns produtinhos. Esse daqui eu comprei pro meu irmão, né? De espinho. Eu comprei esse da Clean Skin, que é o gel secativo. Esse aqui. E comprei esse de limpeza profunda aqui, ó. Pele oleosa com acne. E comprei esse redutor de marcas de acne. Comprei também esse máscara facial, que é a Movedora de Acne. Comprei essa loção aqui, tônica. Essa daqui eu uso. Esse, não tá. E esse daqui eu uso também. E é esse daqui, ó. Creme esfoliante facial, que é muito bom. Recomendo, gente. Esse daqui é muito bom. Deixa a pele... Uma graça. Esse daqui é presente que eu comprei pro meu irmão. Vizinho caçula. Marquinhos. Beijo, maninho. Loção, hein? Logo eu vou pra minha terra. Volto pra minha terra. Quero mandar um beijo pra Itapetininga, pra todos meus amigos e familiares. E pra essa perra maravilhosa. Um beijão, gente. Saudades. Então, também o que eu comprei, eu comprei esse organizador de sofá. Que você coloca controle aqui, né? Coloca a revista aqui. É um material legal. Eu gostei. Ele é fácil de limpar também, ó. E ele é grande. E grande também. Tem gente que eu quero comprar aquele de madeira também. Mas eu achei... Comprei isso daqui pra testar. E assim, muito bonitinho. Também eu comprei essa manta aqui pro sofá. Que fica assim na foto, ó. Ela é um beijinho. Eu gostei do detalhe dela. Porque ela é de franjinha, gente. Olha que linda. Eu comprei essa capinha pra quem é fanático e adora Star Wars. O filme. Comprei essa capinha aqui. Peraí. Gente, não me pergunto o nome dos personagens. Desse personagem. Alguém souber, me fala aqui embaixo, tá? Que eu não lembro. Essas coisas assim eu... Tem uma memória... Ui, complicada. E por último. Eu comprei duas capinhas almofadas. Mas... Tipo, eu achei que seria do mesmo tamanho. Mas faz parte, né? É muito pequenininha. Mas é bonitinha também. Comprei duas iguais. Né? Aqui, ó. Pra vocês verem. Eu achei que era grande. Mas... Vai ficar legal do meu bebê. Tem umas almofadas menores. Dá pra colocar e fica bem bacana. Fica bem com uma mistura tropical. Então tá, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Do mês de julho. Do mês 7, tá, gente? Se gostaram do vídeo, não esquece de dar um like. Gostei e curti, tá? E até o próximo vídeo, gente. Não esqueça. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Bye. Bye.